Máximo respeito, respeito pelo gueto No documento é pardo, mas me denomino preto Máximo respeito, na fé bato no peito Não tem outra, não tem como, nego aqui é desse jeito Máximo respeito, respeito pelo gueto No documento é pardo, mas me denomino preto Máximo respeito, na fé bato no peito Não tem outra, não tem como, nego aqui é desse jeito Tem que ser do nosso jeito, mesmo o maluco a quebrada é nossa Olha só, viaja não, aqui não é qualquer um que passa O caminho do respeito sempre te leva a um bom lugar Agora só cabe você saber aonde você quer chegar Sem essa de apontar o dedo só porque ele é preto e tá na quebrada Se alguém te perguntar, meu irmão, você não viu foi nada O problema não é o povo e sim um descaso social A Gracolândia, Roraimense é no centro da capital Por que que isso acontece e não me cabe dizer? O que nos cabe é lutar pra não ver o povo sofrer Menos do que eu mereço eu já não posso aceitar Eu sei do que sou capaz e onde pretendo chegar Vários manos com talento lá na minha quebrada Mas só vão observar se ele aparecer com a arma Com o mic na mão, moleque, chama atenção No rap eu encontrei minha verdadeira função Máximo respeito, respeito pelo gueto No documento é pardo mas me denomino preto Máximo respeito, na fé bato no peito Não tem outra, não tem como, o nego aqui é desse jeito Eu imagino tanto que sua cabeça é confusa Às vezes nem sabe quem foi Vê um preto e logo acusa Na verdade não é confusão, isso é preconceito mesmo Pra mim todo racista merecia o inferno Ainda vão vir muitos lebrões, Lewis Hamilton e Mandela A nossa raça é top, exige o respeito por ela Mó responsa pelas dona negras que só fortalece É o descalão falando mal e o movimento agradece Meu sangue é da mesma cor do seu sangue E quando nós está feliz, nós também toma champanhe Só o que muda é o seu jeito de pensar Sou negro, mas exijo respeito, rapá Retiro o olho da minha cinta, tá preocupado com o quê? Um negro te assusta, né? Dá pra perceber Por aqui eu me despeço, já cumpri minha missão Mas respeito pelo gueto e vê se não atravessa, não Máximo respeito, respeito pelo gueto No documento é pardo mas me denomino preto Máximo respeito, na fé bato no peito Não tem outra, não tem como, nego aqui é desse jeito Máximo respeito, respeito pelo gueto No documento é pardo mas me denomino preto Máximo respeito, na fé bato no peito Não tem outra, não tem como, nego aqui é desse jeito E aí Abertura